Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Reddit. Neste vídeo de hoje, eu preparei um compilado que vai deixar vocês de queixo caído. Então, se inscreva, compartilhe e deixe um like. Se você quiser deixar um valeu a mais, pô e ajudar demais o canal. Vamos para o vídeo. Meu marido, 33F, 38M, não está mais permitindo que eu faça as coisas que gosto. Juntos há 10 anos, casados há 6. Ele nunca agiu assim antes, mas nos últimos 6 meses ou mais, ele fica bravo quando quero fazer coisas para mim sozinho. Quero alugar um quarto de hotel sozinho para recarregar as energias, ele diz que isso é suspeito e que trocaria a fechadura antes de eu chegar em casa. Veja bem, eu trabalho 12 horas à noite e tenho 3 filhos. Durmo talvez 4 horas por dia. Estou muito cansado e pensei que merecia uma pausa. Eu queria ir para uma noite de garotas em um acampamento no aniversário do meu amigo. Ele disse que isso é estranho, porque eu iria querer fazer isso sem filhos ou com juges. Perguntei-lhe se ele gostaria de ir a um show comigo dentro de alguns meses. Alguém de quem ambos gostamos, mas que definitivamente ouve mais do que eu. Ele disse que não, ele não gosta mais de shows. Eu disse ok, ainda quero ir com meus amigos. E agora é um problema. Quando eu toco no assunto, ele me diz como é estranho eu querer essas coisas, e quando eu discuto ele diz a faça o que quiser então. O que não é permissão, é dar uma volta e descobrir. Como posso mostrar a ele que essas solicitações são normais ou descobrir qual é o problema dele? Como alguns apontaram, talvez o ponto de viragem tenha sido o meu desejo e depois fazer uma abdominoplastia. Ainda me visto como antes, fiz a cirurgia de diástase retal e dores nas costas. Liguei para ele e conversamos sobre tudo. Ele disse, por experiência própria, que hotéis por si só significam trapaça. Ele também disse que meu comportamento o incomodou nos últimos meses. Como se eu colocasse maquiagem e uma roupa decente para ir ao Walmart e ficar fora por três horas. Eu entendo e expliquei principalmente durante o verão com as crianças da escola, gostei de me preparar e ir a algum lugar. Eu dirijo sem rumo só para ouvir música e cantar junto, então entendo como é. Como se eu estivesse brincando, mas na verdade estou apenas tentando sentir algo diferente de depressão. Vejo como pareci sombrio. Ele também admitiu não se sentir como ele mesmo, inseguro e deprimido. Sugeri que ele voltasse a se exercitar ou visse mais os amigos. Ele realmente não teve uma resposta. Quando o conheci, ele estava em muito boa forma e ficamos mais velhos e menos em forma. Ele não está trapaceando, ele é uma boa pessoa e nós nos amamos. Ele não é abusivo, mas às vezes talvez controlador e agressivo. Ele nunca me fez sentir insegura. Não sei como ajudar suas inseguranças e ao mesmo tempo cuidar de minhas próprias necessidades. Trabalho em progresso. Obrigado pelo conselho. Este é um novo comportamento, certo? Porque me vem à mente aquele ditado, as pessoas te acusam do que elas mesmas estão fazendo ação capazes. Se este é um comportamento novo, sem gatilhos, então, acho melhor você começar a estar mais consciente dele do que se estiver fazendo algo errado. O ditado nem sempre está certo. Essas atividades são novas para você ou você sempre as fez no passado? Se elas forem novas, posso vê-lo surpreso, mas não totalmente hostil, com exceção do quarto individual de hotel. Eu pessoalmente levantei uma sobrancelha com isso, mas todo o resto parece normal. Mas se você estivesse fazendo tudo isso anteriormente, eu me preocuparia que ele estivesse projetando porque ele próprio estava fazendo algo obscuro. História 2 A irmã, 29F, do meu amigo, 26F, 26F, está mandando mensagens para meu marido, 44M, e não sei como contar ao meu amigo. Para esclarecer algumas coisas, eu, 26F, conheço essa mulher, 29F, na verdade, a conheço desde a infância. No entanto, ela nunca conheceu meu marido, 44M, porque, quando começamos a namorar quase 3 anos atrás, ela estava em outro país, então nunca tiveram qualquer tipo de interação. Bem, ela voltou há dois meses e temos nos encontrado com frequência porque está hospedada na casa da minha amiga, 26F. Quando a apresentei ao meu marido, eles se deram bem imediatamente, pois ela estava em seu país, e conversaram muito sobre aquele lugar. Sinceramente, gostei que se dessem bem, pois sei que ele ama o país dele e gosta de compartilhar coisas sobre isso com outras pessoas. Algumas semanas atrás, ela começou a segui-lo no Insta, e, para ser honesta, não me importei, pois não sou do tipo ciumenta nesse sentido. No entanto, talvez devesse ter me importado, pois na semana passada meu marido me mostrou que ela estava mandando mensagens de uma maneira que não era mais apenas amigável. Ela começou a elogiá-lo, dizendo como os homens do país dele são muito bonitos, mas que, para ela, ele era o mais bonito. Ela teria adorado conhecê-lo antes de mim porque realmente gosta dele. Quando meu marido disse a ela que não era apropriado enviar esse tipo de mensagem sabendo que ele é casado e que a esposa é amiga dela, mesmo que não seja realmente minha amiga, ela apenas disse que eu não sou amiga dela e que não lhe devia lealdade, como se isso justificasse enviar esse tipo de mensagem a um homem casado. Ele a bloqueou e me mostrou todas as mensagens imediatamente, e honestamente, não soube o que fazer ou dizer. Como mencionei antes, a conheço desde a infância e sempre nos demos muito bem. A última coisa que eu esperava era que ela me respeitasse ou, pelo menos, se comportasse decentemente com meu marido, já que sou a melhor amiga da irmã dela. Agora me vejo em uma situação difícil. Minha amiga me convidou para o apartamento dela algumas vezes, e rejeitei todos os convites porque não quero ver a irmã dela. Eu sei que ela suspeita que algo aconteceu, pois outro dia me disse que queria vir com a irmã para me ajudar a cozinhar, pois estava me sentindo mal. Eu disse a ela que não era necessário. Alguns dias depois, ela disse que queria que eu fosse jantar em seu apartamento, e novamente rejeitei o convite. Ela me perguntou o que estava errado, e eu menti dizendo que estava me sentindo mal por causa da gravidez, e foi isso. Não sei se ela acreditou em mim ou não, mas sei que não poderei mentir para ela para sempre. Sei que devemos falar sobre o que aconteceu com a irmã dela, mas ao mesmo tempo, isso me aterroriza, porque ela adora a irmã dela, e tenho medo de que não acredite em mim e fique brava comigo ou algo assim. Você vai prejudicar sua amizade por não ser honesto e evitar todos os encontros, e não ser claro sobre o porquê. Como seu melhor amigo, você deve poder convidá-la para um café e ter uma conversa aberta, como adultos, sobre isso. Traga capturas de tela da conversa com seu marido, caso ela peça. Se estiver ansioso, diga a ela que não pretende que isso crie uma barreira entre ela e sua irmã, mas que você e Ruby não querem se envolver com ela, se isso puder ser evitado. Aqui está o que você faz, você imprime essas capturas de tela e vai até a casa do seu amigo. Seu amigo descobrirá exatamente o que está acontecendo quando você confrontar a garota. Por favor, faça isso imediatamente. E história 3. Minha esposa 27F me pediu para cortar minha família das nossas vidas ou ela estará me deixando. Alguém pode me ajudar a entender de onde ela vem? Essa é minha esposa há 10 anos, e tivemos altos e baixos, mas, no geral, ela tem sido meu alicerce, ao meu lado o tempo todo. Estamos juntos desde o ensino médio, e ela engravidou durante o último ano. Casamos logo depois e permanecemos juntos desde então. Ela teve uma infância muito traumática e, ao longo dos anos como adulta, começou a enfrentar e superar essas questões. Ela é uma pessoa genuína, disposta a ir além pelo próximo. Recentemente, ela começou a perceber seu próprio valor e afastar pessoas que não a tratam com o respeito merecido, fazendo-a se sentir menosprezada. Minha infância foi o oposto, não houve eventos traumáticos. Meus pais não estavam juntos, mas foi meu pai, minha madrasta e minha mãe por tanto tempo que mal me lembro de outra forma. Eu sempre achei nossa relação normal, mas na idade adulta as coisas mudaram. Eu descreveria como negligência ou apatia extrema de ambas as partes. Quando ficamos grávidos, meu pai pareceu pensar que eu já era adulto e não se importou mais com o que eu fazia, passando a me tratar como outro qualquer. Houve coisas que eles fizeram ao longo dos anos que nos fizeram evitar interações. E do lado da minha mãe, raramente vamos lá sem algum problema. Minha esposa e eu sempre concordamos em manter um contato mínimo até agora. Recentemente, minha avó materna ficou doente. Desde então, eles querem deixar o passado para trás e seguir em frente, algo que achamos que minimiza as coisas que aconteceram antes. Fomos lá e, na maior parte do tempo, tivemos uma experiência agradável, exceto por um momento em que minha mãe colocou minha esposa em uma situação desconfortável na frente de alguns amigos. Mesmo assim, saímos com esperança de que as coisas pudessem melhorar. Do lado do meu pai, tivemos um encontro recente que resultou em desabafarmos tudo o que sentíamos nos últimos 10 anos. Foi um momento emocional em que senti que tive uma conversa real com o meu pai pela primeira vez. Eles reconheceram coisas pela primeira vez. Algumas coisas não mudaram em termos de nos acompanharem, preocuparem-se conosco ou se envolverem ativamente na vida de seus netos ou na nossa. O maior problema, eu sinto, sou eu. Tenho uma personalidade não confrontacional, e é isso que alimentou a maioria desses eventos, porque eu não havia me manifestado sobre eles. Após a última conversa com o lado do meu pai, sinto que tenho uma voz e confiança para expressar o que me incomoda. Embora eu ainda queira fazer isso quando as situações surgirem, gostaria de cultivar um relacionamento melhor para o futuro. Minha esposa, por outro lado, não se sente dessa maneira e acha que estou atraindo ativamente. Ela não quer cultivar algo no futuro porque sente que isso estaria desconsiderando tudo o que aconteceu anteriormente. Eu não sinto dessa forma, mas entendo como ela se sente. Ela acredita que se eu não estiver 100% com ela nisso, significa que estou contra ela e contra a jornada de cura pela qual ela tem passado. Ela disse para eu cortar relações com minha família ou ela vai sair permanentemente. Esta é a versão resumida devido ao limite de palavras, então haverá uma versão mais longa dividida nos comentários. Em resumo, eu gostaria de seguir em frente e reconciliar as relações com minha família, mas minha esposa não quer fazer isso e prefere sair se eu escolher seguir por esse caminho. A atualização Há mais detalhes no meu primeiro comentário, muito longo para o post principal. Olá a todos. Só para informar que tenho lido cada comentário doloroso, e a maioria ecoa exatamente o que minha esposa tem dito ou sentido. Entendo o que precisa ser feito e sei que minha indecisão justificadamente não me fez parecer bem e colocou dúvidas sobre meus sentimentos pela minha esposa e pela família brava. Só queria adicionar mais contexto que provavelmente torna a minha situação ainda pior do que já está aqui. Não tenho certeza se isso fica completamente claro, mas eu também fui machucado, não apenas minha esposa. Também me fizeram sentir menos do que sou e que minha voz não importa, o que contribuiu para minha passividade por tanto tempo e para sentir que o que eu digo não tem importância. Tive muitas discussões com minha esposa, e muitas delas eu iniciei expressando como me sentia sobre algo. Nem todas foram apenas por causa dela. Razão ainda maior para cortar a luz, eu entendo. Não estou justificando nada ou tentando parecer melhor. Apenas deixando claro que a decisão que estou tomando não é apenas porque me deram essa escolha, mas porque é minha própria realização de algo que deveria ter feito há muito tempo, não apenas pela minha esposa, mas por mim e pela nossa unidade. E isso foi apenas o catalisador para minha própria percepção e poderia ter acontecido a qualquer momento devido às experiências passadas, mas acabou sendo hoje. A razão pela qual fiz este post não foi porque me senti surpreendido ou que ela estava errada por sentir o que sentia, mas porque era algo que eu mesmo tinha que aceitar. Já vinha acontecendo há muito tempo, e sou grato por ela ter ficado comigo todo esse tempo. Só precisava lamentar essa relação parental que provavelmente nunca será. Agendei uma consulta de terapia e tomei a decisão ativa de me distanciar da minha família. Também queria dizer que menciono nossas infâncias não para culpar a infância da minha esposa por algo, mas apenas para dar contexto às diferentes mentalidades e personalidades que temos. Já pedi desculpas à minha esposa pela minha passividade durante todo esse tempo e por não ter sido decisivo desde o início, apenas com base no que ela disse. Sinto que falta muita coisa aqui. Poucos cônjuges chegam ao ponto de insistir que somos eles ou nós depois de uma década sem que haja, pelo menos na mente do cônjuge, exemplos históricos demonstráveis de comportamento irracional por parte de seus sogros. Comportamento do qual eles sentem que seu cônjuge falha consistentemente em protegê-los. Geralmente é uma questão de amputação de emergência, uma década, aquela que o cônjuge sente que deve assumir por ambas as partes, por uma questão de sobrevivência do casamento. Parece que pode ser de onde sua esposa vem? Porque estamos falando de um relacionamento de uma década, não de 18 meses, e o cônjuge não consegue mais mascarar sua toxicidade e está tentando isolar o parceiro de seu sistema de apoio. Uma década. Você está colocando sua família biológica tóxica, que aparentemente nunca, em sua vida adulta, se esforçou para fazer com que a família escolhida se sentisse amada. Você quer que seus filhos cresçam com a voz que os façam se sentir uma merda? Você quer continuar fazendo sua esposa se sentir menosprezada e desrespeitada? Você se sente mais confiante para falar agora, ótimo, bom para você. Mas eles tiveram uma década para parar de tratar sua família dessa maneira e não o fizeram. Eles têm que ser dados para se preocuparem com você e não tratarem sua esposa como uma merda? Você está dizendo à sua esposa que não a coloca em primeiro lugar. Que você não coloca seus filhos em primeiro lugar. Você percebe o quão egoísta isso é? Sua esposa não está fazendo exigências irracionais. Ela está lhe dizendo que essas pessoas a machucaram e vão machucar seus filhos também. Diga a seus pais que vocês não poderão passar férias com eles este ano. Que você tem algumas coisas que precisa resolver e que entrará em contato com eles quando estiver pronto. Faça terapia e mostre à sua esposa que você está disposto a tentar colocá-la antes de seus pais de merda. História 4 Eu sou babaca por querer separar por problemas financeiros? Olá pessoal, sou H24 e minha noiva M31, estamos juntos há quase 7 anos, quase 6 morando juntos. Nós dois nos conhecemos na cidade em que moramos, apesar de sermos de outros estados. Na época, vim fazer faculdade e ela já estava na metade do curso. Não temos exatamente um problema financeiro, mas um choque de cultura extremo. Minha família construiu um patrimônio considerável com muito trabalho e disciplina, e me transmitiu essa cultura de poupar. Já a família dela é o completo oposto, com exceção do falecido pai dela, o restante é extremamente endividado, mesmo aqueles que têm um bom salário. Desde que vim morar em SP, já me formei, consegui emprego e cresci de estagiário em um banco para sócio de uma empresa. Sempre busquei poupar dinheiro, e hoje ganho um salário um pouco esticado para a minha idade, o que me permite manter um apartamento em uma região bacana e um carro médio. Enquanto isso, ela simplesmente estagnou na vida. Não que eu me importe com o salário dela, mas, além de ganhar pouco, a família dela suga quase tudo o que ela consegue juntar. Sempre contando histórias tristes, como estou devendo para um agiota e ele está me ameaçando, o telhado aqui de casa quebrou e estou com uma doença X e preciso fazer exames. Eu fico indignado. Irmãos que ganham 4 quintos vezes o salário dela ou a mãe, que recebe uma pensão no dobro do valor e tem casa própria, sempre pedindo dinheiro. Aí começa a respingar em mim, pois há meses em que ela chega a sobreviver com menos de 500 reais em um bairro caro como o nosso, e isso começa a afetar meu planejamento financeiro também. Já tentamos falar sobre o assunto várias vezes. Ela tem noção de que estão explorando, mas sempre há um terror psicológico até ela ceder, e aí vira briga entre nós, porque ela sempre pensa em viajar, comprar coisas, etc., sem ter dinheiro e reclama que não fazemos, apesar de que esses 2 mil por mês que ela manda poderiam bancar isso. Eu sou babaca por não aceitar que minha noiva fique bancando a família o tempo todo, mesmo tendo dinheiro para nos sustentar? Cara, não é não. Pelo amor de Deus. Sem palavras. Ela já era assim quando você a conheceu? Já pediu a ela para mudar de atitude? No final, vira um problema seu, né? Por que você fica com pena dela só ter 500 por mês, mas essa foi uma escolha dela, não sua? Tenta deixá-la só com os 500 reais antes de pensar em divórcio. Deixe ela encarar as consequências dos próprios atos. Se não surtir efeito, termina. Coitada dessa moça, sendo usada pela família. Eu sei o quanto falar não dói, machuca mesmo, principalmente quando sua família te manipula para você se achar a pior pessoa do mundo por não querer ser sugada. Ela precisa de terapia. Não posso te julgar como babaca, afinal, é sua vida, e você não precisa gastá-la com ninguém, mas já pensou em conversar sobre o assunto em terapia? Sobre seus limites e sobre você querer construir um futuro com ela, mas ela não se posiciona para construir isso contigo? Sobre a família que você quer ter e como isso não seria possível com a dinâmica familiar que ela tem. Afinal, você quer uma companheira, e isso é natural. Espero que você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho